Descubra como o absurdismo pode dar sentido a uma vida sem propósito. O absurdismo é uma filosofia que sugere que a vida é sem sentido. E isso pode ser ilustrado pelo mito grego de Sísifo. Ele era um rei tão inteligente que conseguiu enganar a própria morte e a deusa do submundo. Mas, como punição por sua arrogância, foi condenada a rolar uma pedra até o topo de uma montanha. Apenas para vê-la rolar de volta para o vale, repetindo o processo eternamente. Essa história tem sido vista como uma metáfora da futilidade de tentar escapar da morte. Mas também pode representar a monotonia e a falta de sentido que muitas pessoas sentiram e sentem em suas próprias vidas. Para muitos, a vida parece uma série de tarefas repetitivas que não tem significado. No entanto, muitas pessoas estão tão preocupadas lutando para sobreviver financeiramente que nem tem tempo para refletir sobre o sentido de suas vidas. A falta de estabilidade econômica torna difícil se preocupar com o significado da vida quando se está lutando para manter um teto sobre a cabeça. Mas o desejo de encontrar um significado para a vida é inato no ser humano. É uma característica puramente biológica. O problema é que a existência é, em última instância, aleatória e irracional. Nada parece ter um propósito ou significado real. Mesmo assim, continuamos a lutar para encontrar ordem e dar propósito às coisas, mesmo que o universo não tenha propósito nenhum. A religião costumava ser a fonte dessa ordem e significado para muitas pessoas. Mas, com o tempo, a ciência e a filosofia morreram questionando as crenças antigas e trazendo novas ideias sobre a natureza da vida e da existência humana. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche observou que a perda da religião criou um vazio na sociedade, deixando as pessoas sem uma base sólida para sua moralidade e propósito. Nietzsche temia que isso levasse ao niilismo, à crença em nada. O absurdismo, então, é uma resposta a esta falta de propósito e ordem na vida. É a aceitação de que a vida é sem sentido e, ainda assim, uma busca incensante por significado e propósito. É a luta para encontrar significado em uma existência aparentemente sem sentido. E, embora seja um conceito difícil de lidar, o absurdismo pode fornecer uma nova perspectiva sobre como devemos viver nossas vidas e encontrar significado em um mundo aparentemente sem sentido nenhum. Se você gostou de trocar essa ideia com a gente nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, faça um comentário, isso nos ajuda muito a trazer novos conteúdos para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.